Oi gente, tudo bom com vocês? Mais uma semana em looks, começando aqui no canal. Vou mostrar pra vocês todos os looks que eu usei de segunda a sexta, sem falta aqui. Vou mostrar tudo certinho pra vocês e eu espero que vocês gostem. Ah, e se você gosta desse tipo de vídeo, clica muito em gostei, que é pra eu saber que você gosta de gravar mais vezes. Aproveita e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque aqui a gente tem vídeo de segunda a sexta sobre moda plus size, beleza, autoestima e muito mais, tá bom? Então tá bom, agora bora pro vídeo. Começando mais uma semana em looks, gente. Hoje é segunda-feira, são 7 horas da manhã e eu já tô pronta pra sair. Eu vou dar uma palestra lá na Fumé, que é agora pela manhã. E enfim, eu coloquei uma roupa bem básica, bem confortável pra eu poder ir. Tá bem friozinho agora em BH. Eu pus esse suéter aqui que eu trouxe de viagem, com essa calça da Leves, que veste super bem, ela é bem justinha no corpo. E uma botinha da BBC nos pés. De acessórios eu coloquei da Gazin, né, dois anéis, brinquinhos, colar, enfim. E uma bolsinha de lado mesmo pra levar só o essencial. E partiu! Ainda é segunda-feira, mas agora é na parte da tarde, gente. Já voltei da palestra, já almocei, já tudo. Eu tô indo agora no shopping. Primeiro eu vou entregar um vestido, que eu usei no casamento aí alguns dias atrás. Mostrei pra vocês tudo aqui no canal. E eu aluguei ele, eu vou deixar lá na loja. E depois eu vou no shopping pra poder gravar vídeo de achados pra vocês, né, experimentando roupa no provador. E pra isso eu escolhi um look super confortável. Eu coloquei esse vestido aqui listrado da Postal, que eu amo de paixão, gente. Ele é super soltinho. Com uma jaqueta amarrada na cintura só pra caso esfriar, sabe? Também pra dar uma cinturada, né? Um estilo a mais na peça. Nos pés eu botei um tênis da Constance e uma bolsa lateral. Os mesmos acessórios de manhã eu só tirei o colar pra facilitar ali a troca de roupa, não ficar nada enganchando. E é isso, tô pronta pra sair. Partiu! Bom dia, gente! Terça-feira começando. Agora na parte da manhã eu vou ficar aqui em casa respondendo alguns e-mails. E agendando posts, né, escritos, textos lá no site, né, no cindereladementira.com.br. E pra isso eu coloquei uma roupa super fresquinha, apesar de que tá frio em BH, mas eu não tô com frio dentro do meu quarto, tá tudo fechado. Então eu tô com essa regatinha da Quintez, tô com um shortinho jeans, né, que eu trouxe de viagem, da Charlotte Russe, né, se eu não me engano. Tem vídeo de comprinha dessa viagem aqui no canal. E um chinelão de dedo nos pés, gente. Mais tarde eu vou ter que sair, vou pro supermercado, vou encher pneu, fazer essas coisas. E eu mostro o look que eu vou usar pra vocês. Agora na hora do almoço, gente, eu acabei de almoçar e eu tô indo no supermercado. Vou resolver um tanto de coisa na rua, na verdade. Eu vou no supermercado porque amanhã é dia dos namorados e eu quero fazer um jantarzinho aqui em casa. Eu também vou encher pneu de carro, eu também vou fazer sacola, eu vou no banco. Só coisa chata de adulto. Pra isso eu coloquei uma roupa bem confortável. Eu tô com esse macacão pantacor ciganinha da Postal, que eu amo de paixão. Ele é super confortável. Coloquei alguns acessórios da Gazin, tá vendo? Bem bonitinhos, em dourados, que são os mesmos que eu tava usando ontem. Eu quase tô usando eles todos os dias, gente. E nos pés de uma sandalinha bem fofa e tal, bem confortável também. Bolsinha de lado redonda e é isso aí. Partiu! Quarta-feira começando, gente. Hoje eu tenho curso de espanhol, hoje é dia dos namorados também. E eu preciso de um look que vá desde agora, da parte da manhã, agora na hora do almoço, até a noite. E por isso eu coloquei uma coisa bem confortável, gente. Eu coloquei essa camisa da Postal, que eu amo de paixão, gente. Ela é super confortável. Combinada com calça jeans. Essa calça, gente, eu comprei numa promoção por R$30,00 na Pernambucana. Pensa, gente. R$30,00. Mostrei nos stories do Instagram no dia. E botei também um tênis nos pés. Uma bolsa de lado azul também. Tudo meio que em tons de azul e tal. E de acessórios eu coloquei todos esses aqui da Gazin, ó. Pus esse colarzinho. Coloquei um brinquinho também da Gazin. Coloquei anéis da Gazin. E é isso. Eu tô pronta pra sair. Partiu. Quintou, minha gente. E por agora, na parte da tarde, eu tô indo no shopping. Eu preciso fazer sobrancelha no Sobrancelha Design. Preciso também de fazer alguns achados pra vocês. E pra isso eu coloquei uma roupa super confortável. Eu tô com essa blusa de gola alta, da Nila. Falecida, loja Nila. E com uma calça super confortável da Postal, gente. Eu comprei ela tem um tempão. Mas até então eu só tinha usado ela pra coisas pequenas, assim, sem looks muito legais, muito elaborados. Mas nesse look eu gostei. Eu achei que ficou super elegante. Coloquei uma sapatilha de onça nos pés. Uma bolsinha de lado. E acessórios da Gazin. Com esse óculos aqui também da Tomás Rabelo. Enfim, gostei. E vocês? Cestou, minha gente. E por aqui hoje eu vou gravar vários vídeos pra vocês. No meu quarto mesmo, na minha casa. E pra isso eu coloquei um short, né? Muito confortável. Jeans mesmo que eu trouxe de viagem. Uma blusa básica preta com lateral branca. Mas aí eu vou trocando, sabe, gente? Gravo um vídeo, troco de blusa. Gravo um vídeo, troco de blusa. E assim por diante. Porque é o jeito mais fácil que eu acho. Estou de chinelo nos pés. E é isso aí. Partiu gravar. Começando o sábado, gente. Com um look pra poder almoçar em família. É um look que eu já usei muito na época do verão. E hoje tá calor. Por isso eu tô usando ele. Eu coloquei essa blusa ciganinha da Marimal Pig. Que eu amo de paixão. Coloquei com esse short aqui listradinho e tal. Do Forever 21. Que eu usei muito na época de calor, né? E agora vou voltar a usar por causa que tá calor. Coloquei uma bolsinha de lado. E uma sandalinha nos pés. Bem confortável. Pra eu poder ir ali almoçar com os meus pais. Com o meu irmão. E partiu. E enfim, domingo, gente. Hoje foi dia de curtir muita preguiça em casa mesmo. E agora à noite eu tô indo pra casa da minha avó. Pra um lanche da tarde. E pra isso eu coloquei esse suéter super quentinho. Hoje deu uma esfriada. Eu trouxe esse suéter de viagem da loja Charlotte Russe. Coloquei com uma calça legging básica dessa cintura alta. Que eu adoro. Uma botinha nos pés e uma bolsa lateral. Nada demais. Fiz uma maquiagem super leve. Só com rímelzão e batom mesmo. E é isso aí. Bora curtir a família. Então é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado dos looks. Como sempre, todas as peças que eu usei essa semana vão estar descritas lá no meu site. No meu blog. www.cinderelladementida.com.br O link tá aqui no box de informação pra você acessar e se inspirar. E deixa aqui nos comentários qual desses looks foi o seu favorito. O que você costuma usar na sua semana em looks, né? Eu vou adorar conversar com você. Um super beijo e até o próximo. Um super beijo e até o próximo.